Professores e alunos andam juntos numa experiência de sala de aula. Bom, como é que o ensinar chegou na minha vida? Como é que eu me tornei professor? Para início de conversa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extrovertida na vida privada, mas muito tímida quando o assunto era falar em público. E eu acho que isso envolve todas as pessoas, né? Todos nós temos muito receio de falar em público e sermos julgados por isso. Mas, então, eu não fugi a regra. Uma bela noite, num domingo à noite, ali por 10 horas, eu recebo o telefonema da professora Regina, que era a coordenadora do curso de Direito lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que eu era aluno do quinto ano. E o professor precisava se ausentar na segunda-feira, ela lembrou de mim, que já estudava para concurso público, então, em tese, eu teria já a matéria mais ou menos assimilada na minha cabeça para dar aula para o pessoal do quarto ano, substituindo aquele professor como convidado do departamento. E, claro, que uma oportunidade dessas a gente não perde. Aceitei o convite e, claro, eu quase perdi a noite inteira pensando no que fazer, mas, acima de tudo, o como fazer. Eu já sabia que ia falar para muitas pessoas que eu conhecia, mas eu também sabia que não tinha credibilidade nenhuma como comunicador para aquele grupo. Muitos eram meus amigos, meus colegas, nós nos admirávamos, mas eu não era o professor. E, ali, o que aconteceu? Pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa boa, alguma coisa que eu sei. Deixei de lado toda a matéria daquela disciplina e apresentei para o pessoal uma matéria que eu sabia muito, que era controle de constitucionalidade, um assunto que eu estudava para concurso e aquilo estava meio que na ponta da língua. Foi feito assim. E, naquele dia, houve o desbloqueio de uma habilidade. Bom, se da noite para o dia a gente consegue entregar um resultado mais ou menos palatável, afinal de contas, pelo menos para mim, ninguém disse que estava péssimo, que estava ruim, de repente, é um bom caminho. Passa um tempo, eu recebo do professor Fábio Leite, meu ex-professor e hoje grande amigo, um convite super inusitado. Ele me pergunta, Fabrício, você quer se tornar professor da Escola de Maestratura, aqui em Ponta Grossa? E veja, a Escola de Maestratura é um ambiente muito diferente. É um ambiente que se busca uma pós-graduação, uma verticalização de conhecimento, mas também uma preparação para concursos públicos. Nessa época, eu já era promotor de justiça, tinha sido recém-aprovado no concurso, então eu sabia o que transmitir. E, de novo, eu não tinha treinamento e não sabia como transmitir. Eu aceito, isso era uma segunda-feira. Quando que eu começo? Ele disse, você começa quarta. De novo, 48 horas super intensas para me tornar um professor de pós-graduação com preparatório, com plus de preparação para concursos públicos. E ali, claro, a turma me acolheu, nós nos tornamos parceiros, alunos, alunas e eu, naquele início de profissão, e ali sim começou, de fato, a minha profissão como professor. E desde o início, desde aquela primeira vez lá no IPG, na graduação, o que eu percebi? Que a gente precisa se pegar a método, a gente precisa ter um plano de ação. Não adianta saber o conteúdo, não adianta estudar para uma aula. Se você vai se comunicar, a minha dica é, estude, pratique, veja que método você vai praticar, saiba onde é que você vai chegar e, acima de tudo, combine com os alunos, converse com os alunos e mostre todo o roteiro daquele caminhar que não deixa de ser conjunto. Então, a minha dica é essa. Método para melhor entregar a sua arte. E para entregá-la, combine com todos e, acima de tudo, chame todo mundo para caminhar consigo. Sem dúvida alguma, isso faz toda a diferença. Fez para mim e espero que faça para você.